em outubro e setembro entendi e podemos mostrar claro é até eu perguntar isso o senhor se dispõe a entregar se os documentos sem eu pessoas querem é o senhor tem aqui em mãos ou não é mas eu precisamos sem problema podemos deixar aqui já assinalado um prazo de pode ser podemos deixar a segunda-feira o senhor poderia nos encaminhar dez dias filiado aqui pode ser pode ser dez de nove vai eu viar eu viar na maia ele fica mais claro eu tô com meu pai não sei que eu só tô aqui desculpa até tomar uma forma alguma fica à vontade a outra segunda então dia vamos deixar já a gente deixa já sentado aqui no dia 30 o que a gente quer ele tá perfeito não a gente manda diz não lógico com a soma não é é o pensão é porque é só fazer ela até porque fica formalizar que o senhor chegaram aqui toda essa documentação o contrato os documentos das remessas também fez isso é o senhor é o o beneficiário econômico dessa conta de onde saiu o documento é que a gente tem lá o ponto de mim a companhia a gol e o homem saiu assim é o senhor era o controlador ela vem depois dessa questão do serviço e isso não é centeno como é que eu posso é é só assim é que fica complicado é um depoimento da depois se o senhor não tiver certeza eu não tenho certeza e depois é eu não tenho certeza depois é o tamanho da estrutura me desculpa não será o senhor depois sobre o que o senhor é lembra então peço desculpa por não saber desejo o senhor veio voluntariamente aqui e por favor fique à vontade é bom depois deste fato o senhor teve algum outro no contato com a senhora mônica mora ou com o senhor joão sentado nunca encontrei com eles o senhor já trocou algum e mail com eles nunca já trocou telefonema já fez telefonema nunca o senhor o senhor só viu o godinho ainda é advogado do senhor não deixou de ser quando se eu lembrar aproximadamente em 2012 2013 para 2014 eu acho que a gente estava lá com o toque não é tudo bem se o senhor lembrar mas eu o ministro mantem o senhor teve outros contatos após esse evento após é primeiro de novembro de 2012 posso levantar é possível posso levantar e ao em algum que é sempre é sempre oficial né você quando vai lá está registrado lá e em algum em algum desses encontros fez menção novamente a essa só não como eu disse né as pessoas têm vergonha de pedir né o senhor na minha frente foi a única restação dele até o tempo seguinte olha como eu é que eu é que existe eu sou o dinheiro é meu então o cara não me deu nada então cara que o cara é diferente cara e eu até diria assim pela minha família meu pai não sei se eu conheço um pouquinho meu pai ele também nunca deixou essas coisas muito é claro não tem conversa então comigo se eu sou o patrocinador desses projetos é o contrário eu que gerava emprego eu que dava digamos crédito político os caras né é exatamente o inverso entendi mas é só para que a gente lógico a gente tem que fazer as perguntas lá que a vontade para responder essa esse foi o único episódio então que o ministro de domandica solicitou uma contribuição foi foi só houve outro e ele é solicitou essa contribuição que fosse não fosse pela via digamos de doação com um comitê de campanha ou ele pediu para contribuir aí a instrumentalização foi feita através da mônica que apareceu no meu escritório foi assim não tem certo e excetuando essas doações que o senhor apresentou naquela planilha se não me engano foram doações oficiais e acertou nesse episódio que o senhor acabou de nos narrar o senhor fez alguma outra contribuição a não partidos ou a um índio não perfeito só oficiais e isso é uma outra questão é eu gostaria de saber se por que o senhor não optou por fazer essa doação a um a um partido ao diretório porque no fundo eu sou eu sou tão grande fora quanto dentro então para nós essa prestação de serviço de me ajudar lá analisar a venezuela e angola como business e esse é uma expertise deles se você ver um relatório não vale o que eu paguei tá certo mas tem informação lá importante me permita que é um outro questionamento será que é isso tinha por objetivo de certa forma repassar valores para o partido trabalhador e ea mãe foi no fundo sim foi o ministro de estado me pediu a que você faz eu tenho 40 bilhões investidos no país como é que você faz ele fez algum tipo de ameaça não fez a senhora se não acontecer isso não vai acontecer aqui não 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 isso nunca existiu até até porque até porque o capital era meu não tem não tinha o que me dar né o senhor é mencionou né antes né na explanação do doutor flávio respeito de financiamento que o grupo tem o senhor naquela época o grupo tinha financiamento públicos de entidades públicas e olha 2012 nós nós tínhamos nós tínhamos recurso do bnds sim mas nós com 10% do nosso e de novo era era isso que foi uma coisa muito ruim que a mídia distorceu porque era o empréstimos que eram garantidos pelos bancos privados e meus avais com todo meu patrimônio eu faço aqui uma 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 como brasileiro é que o bnds passa a emprestar para todas as empresas brasileiras com o executivo com o dono da empresa assinando avais com seu tanto que entregui todo o meu patrimônio não tinha um patrimônio pessoal que não vocês então se eu acredito no meu projeto eu botava a minha parte do capital né e olha bem projeto de infraestrutura que servem a você a todas as empresas que vem pra cá isso aqui é um bem comum né a famosa ppp que eu acho que é o modelo brasileiro onde o dinheiro do bnds deve ser investido tá certo então a minha crítica sinceramente olhe para os outros que não assim não deram seus avais pessoais que aí que tá grande sacanagem que aí vocês que estão passando o brasil a limpo por favor encher essa é uma área crítica porque é fácil né você que se bota o que quiser uma fazenda que não vale nada e o cara valia por um trilhão de dólares é fácil né o senhor tem conhecimento é só que de algum cenário algum aspecto desse de alguma garantia em idônia que tenha sido dado eu posso contribuir poxa vem cá vou colocar assim pergunto eu só quero ensin dar que choque aí é melhor para que o porque que que o o o nosso pois tem direito oendo que o bnds coltinho demorou um ano e meio para dizer imprensa que não tinha mais um centavo de dívida no BNDES olha eu sei que a mídia a minha maneira de chegar ao Brasil uma mídia investigativa fantástica, que é ótima que faz um país você apura as coisas o Ministério Público Independente a mídia investigativa ela te ataca de um jeito não necessário ela te ataca de um jeito raso sem muito conhecimento profundo nunca vieram aqui esse financiamento do BNDES ele estava relacionado com o porto que o senhor apresentou aqui o Porto da Sul? também, né, geração de energia mas aí de novo tudo isso eu busquei de novo todo o esforço dos 40 bilhões de dólares a nova leve eu trouxe novos sócios estrangeiros que assumiram todas essas dívidas então não eram mais minhas dívidas peraí no meio do caminho todos com minhas avais claro então eu estava aqui minhas costas a garantia o senhor colocou as garantias idôneas todos o meu patrimônio todo e o outro ponto só para a gente eu não quero responder por ele não é só para dizer o seguinte todas as informações sobre os financiamentos públicos os senhores precisarem do grupo X estão à sua disposição perfeito excelente só um outro ponto antes de evoluir porque me chamou a atenção aqui o logo da Petrobras nessa época aqui em novembro de 2012 eu já não era mais dono olha que engraçado as empreiteiras daqui grandes empreiteiras brasileiras Petrobras não faz nada no Açú não é o melhor lugar para você ir mas não vem para cá não porque eu vou lhe fazer um projeto novo olha sacanagem eterna sacanagem você acha que o Comperge tem que estar no fundo do bairro de Guanabara o Comperge era para estar aqui mas eu era a pessoa não grávida quem trouxe a Petrobras para aqui foi a empresa estrangeira que ganhou ganhou o contrato porque tinha essa locação aqui e com essa locação aqui os barcos que vão em volta andam três horas por dia por dia menos então não dava para competir com a localização qual empresa que é essa? desculpa é a Sunshuesta americana eles que trouxeram ela entendi não tem nada a ver comigo o grupo X não tinha nenhum contato nada zero eu me detestava eu na Petrobras eu era a persona não grávida vocês lembram da história da OGX? supostamente eu roubei executivos da OGX para criar uma empresa de petróleo da Petrobras para criar uma empresa de petróleo não tenho conhecimento dessa informação eu tenho conhecimento assim não eu tenho ouvi falar é que tirei executivos da Petrobras para participar de leilões só que os meus leilões tem uma história até estamos pendentos estamos indo longe mas a Dilma 15 dias antes do leilão tirou todas as áreas do pré-sal isso vinculado a qual empresa? 2009 leilão em 2009 a OGX então nós não tivemos a possibilidade eu ia me dar para o leilão do pré-sal mas me corrija se eu tiver equivocado o Grupo X não tinha algum contrato relacionado à plataforma? alguma coisa? tinha com a Integra? Integra sim a Integra ocupa essa área aqui você tem ideia e aqui esse contrato no fundo a Mendes Júnior é um contrato da Mendes Júnior que precisava do espaço físico de novo o que eu construí? eu como o Ivi Lezou do projeto eu construí um negócio logístico que faria você quando tem um negócio bom é que no shopping center é bom todo mundo quer ir para o seu shopping center olha o shopping center que eu criei aqui essas empresas multinacionais só estão aqui porque aqui é o melhor lugar para você estar então o modelo de negócio aqui o cara me paga aluguel esse negócio foi muito bom a empresa hoje eu só tenho 2% dessa empresa mas a gente é sócio 50-50 aqui no posto junto com a BP que é a empresa inglesa holandesa nós temos aqui no terminal de minério 50% 80% terminal de petróleo esse foi o modelo de negócio desenhado mas que foi desenhado com eficiência para dar algo bacana para o Brasil nada de puxadinho não me venha com puxadinho mas qual que é? eu não entendi aqui a ligação da Mendes Júnior que o senhor citou, né? não o contrato que nós tínhamos com a Mendes Júnior todo relacionamento com a Mendes Júnior era responsabilidade da Mendes Júnior com a Petrobras não minha eu era um diabo lá dentro a Aike Batista era não era bem que isso? eu acho que tudo isso aí você não leu a empresa então da época porque eu era e aí o senhor cedeu o local para a Mendes Júnior? se nós cedermos para ganhar a licitação ela precisava de ter essa área sem essa área ela não teria uma área porque, olha esse canal aqui aqui foi dragado o equivalente a 40% do canal do Panamá vocês têm que ir lá ver que quiserem ter orgulho do Brasil devemos visitar isso aqui certo e nesse relacionamento desse contrato com a Petrobras considerando o contexto da Lava Jato o senhor teve ciência ou participou de algum ato ilícito? a estrutura nunca olha, de novo a gente entrou nessa operação como com a área o espaço eu acho que tem um contrato que rege qual é o contrato que existe com a Mendes Júnior? tem um contrato que também está à disposição do senhor é um contrato que a ela é controladora da prestação de serviços para a Petrobras perfeito mas só voltando objetivamente a pergunta que eu fiz o senhor o senhor tem conhecimento ou teve participação em algum ato ilícito ligado a esse contrato absolutamente não certo o senhor teve algum relacionamento? até porque não faz parte da cultura nossa por favor perguntamos isso o senhor é claro não, eu sei eu sei vendo a Lava Jato isso aconteceu diversas de outras vezes então nunca foi solicitado o senhor digamos comissionamento para a Petrobras olha eu era como jogo fora do baralho é só vocês viram o que aconteceu de como é que o Batista não está no Lava Jato? não está envolvido com o Petrobras por quê? por quê? eu para os empreiteiros eu era um bicho que as pessoas nem sabiam me interpretar o que eles faziam é o seguinte vamos sugerir para o Petrobras construir um novo porto essa era a cultura um cartel e o Aico Batista que trazia empresas estrangeiras e capital próprio como é que eu não encaixava nesse clube eu não fazia parte desse clube e sempre fui expulso do clube existem figuras já conhecidas os chamados operadores financeiros já foram denunciados na Operação Lava Jato o senhor mantém contato com algum com algum operador financeiro esses que eram os repassadores de corpino nenhum eu cito alguns aqui os que porque porventura o senhor não tem conhecimento dessa expressão Alberto Youssef não não conheço Mário Góes Milton Pascovich não conheço Fernando Soares Fernando Baiano Fernando Baiano eu conheço veio no meu escritório por que ele foi até o seu escritório? ele estava interessado quando na minha crise ele representava um estaleiro espanhol ele estava interessado em alugar essa área para um estaleiro espanhol isso foi quando senhor aí? poxa eu posso levantar em detalhe se o senhor não consegue lembrar assim bem de grosso modo o período dois mil e deixa eu ver deixa eu lembrar bem dois mil e três quatorze ele foi procurar procurar o senhor então no seu escritório isso foi e o que que ele falou ao senhor qual era a proposta dele? ele estava representando um estaleiro Dragados um grupo Dragados que estava interessado em ocupar a área como estaleiro uma prestação de serviço a Petrobras como estaleiro e ele é porque essas empresas espanhol essas empresas estrangeiras todas queriam vir para o Brasil para prestar algum serviço para a Petrobras e ele representava essa empresa Dragados e o senhor encontrou com ele uma vez mais de uma vez há umas duas três vezes e o isso está de algum modo vinculado a Petrobras a representação dele não tinha algum eu queria eu precisava fazer um negócio com o estaleiro que estava sendo desmontado eu tinha área enorme queria ocupar ela eu era inquilino eu era dono do shopping center que queria alugar essa área entendi então vem traz traga como outros vieram nós hoje falamos com coreanos tem outras empresas que estão interessadas na área ele veio trazer a Dragados que ele representava Dragados no Brasil esse negócio proposto se concretizou? não e depois dessas duas três vezes o senhor primeiro essas duas três vezes de encontro aconteceram no escritório o senhor no meu escritório o senhor encontrou com ele mais alguma vez? olha essas três vezes com certeza ele veio falar comigo não certo e o senhor fazia ligações para ele ou recebia ligações dele? eu posso ter falado com ele também duas olha precisamente mas era sempre relacionada a Dragados vai ter um encontro com a Dragados vou trazer o representante para falar com você e lhe trouxe de fato essa Dragados tem um negócio no Brasil? não sei o senhor não aprofundou? não, não sei mas é uma grande empresa espanhola e bom contexto o Lava Jato tratando já que estamos tratando aqui de obras relacionadas a área de óleo e gás pergunto ao senhor sobre a Sete Brasil o senhor teve algum negócio com a Sete Brasil teve alguma participação ou interesse em participar de negócios na Sete Brasil não sempre tive interesse de ocupar meu espaço interesse de pegar construir sondas no meu estaleiro o senhor fez alguma proposta participou de convites nunca nunca de novo eu não fazia parte do clube e para que o senhor digamos o senhor querendo participar desses negócios nós tendo aqui como contexto um contexto em que intermediários faziam o meio de campo o senhor procurou algum intermediário para fazer isso? não em alguma oportunidade algum subordinado do senhor acho que nem posso usar essa palavra subordinado mas executivo algum executivo do grupo pode ser procurou o senhor para falar sobre sobre isso algum tipo de vantagem ilícita que pudesse ser prometida alguém que pudesse dar apoio ao projeto ou a projeto específico as pessoas não tinham coragem de vir para mim falar de qualquer coisa ilícita tem certas pessoas que não dá não passa e mesmo na Petrobras o senhor disse na palavra do senhor que o senhor era pessoa não grata mas o senhor manteve algum tipo de contato lá dentro da Petrobras eu tentei várias vezes com a Graça Foster pedir porque nós tínhamos unidades de produção então perguntava vocês tem um campo de petróleo onde a gente pode colocar nossa plataforma para produzir como se eu fosse um empreiteiro que tivesse equipamento vamos fazer me arrenda um campo mas a relação era tão ruim tipo eu sou um concorrente privado que se eu for eficiente eu vou mostrar a ineficiência da Petrobras então sabe era sempre assim sai pra lá o relacionamento não era misturso não era eu tentava ir lá as pessoas até me recebiam porque depois de muita insistência porque eu não dava eu queria até como brasileiro sinceramente olha eu vou dar uma coisa um dado bacana para vocês que eu acho que vocês não sabem eu sei disso porque a British Gas que foi comprada pela Shell a British Gas ela 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 é sócia de 20 a 25% das últimas seis plataformas que foram instaladas no pré-sal do Brasil você sabe quanto é que é o cash cost o custo direto do petróleo que todo mundo acha que é 25,50 dólares e eu sei disso porque o CEO da British Gas é meu amigo nós estamos tentando fazer coisas juntas hoje e ele é sócio nessas participações o cash cost é sete dólares por barril então mesmo as cinco dólares tem lucratividade não só isso você mostra o seguinte que todo o resto da Petrobras é um nojo porque ali aquilo ali é um aborto da natureza aquilo gera um caixa doido nós hoje já produzimos 830 mil barris então o Brasil uma das coisas o Temer se Deus quiser vai ter uma Petrobras que vai se reerguer devido a riqueza do pré-sal ninguém sabe que é tão rico isso que o senhor mencionou me conduz a uma outra pergunta o senhor mencionou que a Petrobras tem um desvio grande nós a partir das investigações da Operação Lava Jato mostramos isso em diversos contratos alguma vez foi solicitado o senhor para ingressar nesse mercado para ingressar nesse mercado é necessário contribuir com o Fulano com o Beltrano com a agremiação partidária isso no mercado o senhor não tinha conhecimento de que aconteciam esses pagamentos olha para ser sincero depois que vocês começaram a mostrar esse cartel que fazia Petrobras e olha eu como brasileiro digo para vocês honestamente é triste ver que o corpo técnico que conhece que antigamente sempre bloqueava porque você não passava pelo corpo técnico da Petrobras não adiantava o diretor falar assim é que na minha companhia você fala pelo menos para baixo se o corpo técnico diz que não funciona o conselho vai falar que funciona você já tem o corpo técnico tem as auditorias você às vezes contrata uma empresa externa para fazer mais um controle não passa então o triste sinceramente é a capacidade que as empreiteiras tiveram de corromper o pessoal técnico da Petrobras né porque olha para fazerem com Pérgio e Abreu Lima totalmente desnecessárias retorno zero negativo então o Brasil a Petrobras tornou 50 bilhões de dólares metade da dívida dela estou falando de dois projetos nojentos fomentados fomentados por uma ganância doentia de alguém e pior a decisão de fazer feita por políticos quer dizer é o governador não sei o que que quer uma refinaria em Pernambuco o que ele entende disso? sempre foi o corpo técnico então o triste eu como brasileiro faço assim você olha de fora a Petrobras tem excelência em técnica sete dólares para o barril no pré-sal é um show é um espetáculo graças a Deus dali vai vir um futuro espetacular para todos nós nós que somos cariocas aqui acho que sobra um pouquinho para Curitiba também acho que não sei não sei se tem royalties aqui desse então olha triste é você ver essa cooptação do corpo técnico que deve dizer não perfeito é bom o senhor veio aqui voluntariamente se pôs à disposição de contribuir com as investigações e toma disposição para outras coisas não sei se o senhor gostaria de acrescentar algum outro dado algum outro fato o senhor fique à vontade se o senhor quiser saber não acho que o doutoraria doutor Rafael eu acho importante o que a gente vai aqui só colocar em relação ao objeto mesmo que eu trouxe aqui que é o espagamento de 5 milhões de coletividade e tal de que é muito dinheiro é muito dinheiro para a gente pessoas normais aqui mas no mundo corporativo que ele vivia não era hoje para mim é um valor significativo e eu só acho que eu podia esclarecer exatamente por exemplo para ter até para os senhores terem uma noção do que ele fez é das doações que ele fez não só doações legais a gente pode fazer petição não só doações eleitorais mas doações de cunho é o sábado entendeu então é só para eu preciso ele citar o que ele doou e para o que ele doou quando ele fala prodomo é sempre ruim se me permite falar prodomo causa própria o senhor fica à vontade esse momento é do senhor o senhor pode falar bom muito feliz que a gente conquistou foram meus 23 milhões de reais que trouxeram as olimpíadas para o Rio de Janeiro porque o dinheiro oficial do comitê olímpico brasileiro era um dinheiro específico para fazer certas coisas mas não não dava para pagar a conta de uma empresa de marketing de vídeo que treinaram treinaram o Guzman que falaram olha você fala dois minutos presidente Lula o senhor fala cinco minutos entendeu e um filme e um vídeo que eu não sei se vocês lembram que foi feito que foi produzido que essa conta eu paguei então o Brasil ganhou as olimpíadas fico muito feliz para todos nós né espero que seja um legado bacana a lagoa Rodrigo de Freitas cheirava a peixe fedorento de seis em seis meses que é uma uma lagoa de sedimentação né que é uma floresta drena tudo ali então eu fiz uma gastei 30 milhões fazendo uma limpeza no fundo da lagoa toda equacionando uma profundidade específica em toda a lagoa 30 milhões de reais desculpa isso não foi contraprestação de nenhum não entendemos que é uma conversação ambiental foi uma uma alemã eu acho que vocês tem muitos alemães uma coisa é 30 milhões para o hospital da criança no Rio de Janeiro do coração 80 milhões para as UPPs do Rio de Janeiro eu sou assim entendeu então se você tem dinheiro enfim o padrão americano divida com a sociedade então acho e sempre quis mostrar isso como um exemplo porque alguns brasileiros muito ricos não dão porra nenhuma vou até falar mal de um posso? não não eu vi que é vontade mas entendeu não podemos encerrar então esse ato senhores? podemos vamos encerrar então e colher a assinatura então da ata